Música Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Quem fala com vocês é o Big Pessoal, o seguinte, estamos hoje aqui com mais um episódio da nossa série investigativa Dentro de Five Nights and Freddy's Como é que essa série, se por acaso você é novo por aqui A gente simplesmente fica explorando diversos locais do Pizza Plex Buscando curiosidades, segredos Coisas que normalmente a gente não ia conseguir encontrar apenas na gameplay normal Para isso eu vou utilizar recursos do Hack Para a gente estar podendo encontrar segredos que estão por trás de paredes, em locais escuros Esse daqui já é nosso quarto, quinto episódio dessa série Então dá uma conferida aí no canal Se por acaso você tem curiosidade em saber os segredos de qualquer área dentro do Pizza Plex Provavelmente a gente já deve ter feito um vídeo assim no canal Nesses vídeos, às vezes a gente encontra alguma coisa ou não Já fica logo de aviso se por acaso no final do vídeo você se decepcionar Assim como eu também vou ficar Então vamos lá, vamos começar aqui a brincadeira E hoje a área escolhida é a área da cozinha Não somente a área da cozinha, mas também tem essas salas, essas lanchonetes aqui em cima Que eu quero dar uma olhada antes da gente avançar na nossa gameplay Tá bom pessoal? Antes de tudo pessoal, agora no começo do vídeo deixa aquele seu big like, se inscreve, ativa o sininho de notificações Se vocês por acaso foram novos por aqui, sejam muito bem vindos Então vamos lá, gameplay Iniciando aqui pessoal, eu vou tirar como de costume toda essa textura Que ela deixa o jogo um pouquinho mais escuro Agora ficou um pouco mais claro Que facilita mais o nosso procedimento aqui Não vou entrar por essa encanação Aqui a gente vai encontrar diversas portas que a gente não consegue ter acesso normalmente Eu vou ter que sair destruindo algumas delas Eu já vou logo mandando uma braba aqui pra vocês Pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal O Pizza Plex pessoal, as saídas do Pizza Plex Elas estão divididas no meio No meio do Pizza Plex Você tem a saída principal, que é aquela da entrada Abaixo temos a saída, essa daqui é a saída principal Abaixo temos a saída da cozinha E logo acima a saída de incêndio Que acontece em todos os finais Isso é uma curiosidade que tem nessa área aqui Que a gente mais pra frente vai perceber Bom, como vocês conseguem ver Já tem os elevador ali, sistema Tem umas áreas aqui que você não consegue acessar normalmente Que são depois dessa porta, você não consegue acessar Não tem como São essas salas que estão aqui desse lado de cá Cada uma dessas salas aqui Elas não tem acesso normalmente Se eu vir mais pra esse lado A gente vai chegar naquela área Que tem a estátua do Foxy E engraçado que nessa área aqui também Se você vier um pouquinho mais pra frente Tá ali Você vai encontrar uma porta de nível 10 Sabemos que vai ter uma atualização No Five Nights at Threads E no futuro, diversas Algumas DLCs, ainda não sabemos quantas E pode ser que venha uma atualização Trazendo acesso a essas portas de nível 10 Voltando pra onde a gente estava E eu vou mostrar pra vocês O que tem dentro dessas salas Até porque a gente não consegue entrar dentro delas De forma nenhuma Então bora lá O Gregory tá ali Eu vou voltar para o Gregory aqui agora mesmo Vamos lá Dentro dessas salas ali do meio Todo mundo já conhece Essas salas que a gente já anda assim Normalmente dentro da nossa gameplay normal Eu nem vou perder tempo A gente já vai logo entrando aqui E essa porta seria uma das portas Que a gente não consegue ter acesso normalmente Então Licença meu querido Obrigado Obrigado Você também Já começamos com essa primeira porta Ela vai dizer que a gente não tem acesso A gente não tem acesso pra cá também Eu vim é pra cá Não temos chão Ali é a frente do Pizza Plex Ali é a parte de baixo A gente vem aqui e destrói também A partir daqui fica mais difícil Por que fica mais difícil? Porque eu vou ter que pular E tomara que eu não erre esse pulo Tô dependendo da correria do Gregory Destruindo aqui Se cair aí Já Elvis Portinha abre Mas não deixa passar E essa daqui também Essa daqui Como vocês conseguem ver É uma portinha Que tá com o símbolo Das portas da creche Então do lado de lá Já seria a área da creche Já fizemos uns vídeos Sobre essas portas também Aqui dentro do jogo Simplesmente aqui do lado Também tem uma portinha Que daria acesso Ao palco principal Ela vai sair logo ali E você tá com o palco principal Daquele outro lado Beleza Vamos voltando agora Eu vou acessar agora A área do elevador Que leva então Para a parte mais Para baixo Dos depósitos Ali da cozinha Onde vai ter também Alguns easter eggs Do Happy Wanted Se eu não me engano Uma sala que não serve pra nada A não ser pra você ficar Meu Deus O que que tem nessa sala? Eu não consigo encontrar nada Temos outras salas também Lá na parte de baixo Que elas vão dar acesso Ao início do jogo E muitos Eu acredito que muitos Nem fazem ideia Que a gente passa Por um local No início do jogo Que já conseguiria chegar aqui Vou mostrar aqui E também vamos mostrar Para vocês Umas portas Que tá em locais Que não tem como acessar De forma alguma Pode ser que tenha Mas até chegar lá É bem complicado Chegando aqui nessa parte Deixa eu ver como é que tá A bateria do Fred aqui A bateria do Fred Tá 100% Ok então Já fica recarregado Se caso eu for precisar dele Eu já tô num esquema Tá ligado? Bom Chegando aqui 4 e meia da manhã Tá marcando ali em cima A gente vai vir aqui Com a camerazinha Vou mostrar umas paradas Pra vocês Reparem que aqui Do lado de fora Olha Onde é que eu tô? Tô aqui Elevadorzinho aqui Saí ali com o Fred Todo lixão Parece que andou No lixão da Chica E Nesse momento de gameplay Eu já derrotei a Chica Não faço ideia Aqui temos um presente Que tá do lado de fora Cara Eu sei se você vier aqui Tem uma Essas portas Nem tem como acessar Essa porta tá bloqueada Aí você What? Como assim? Tem um presente aí? Como é que eu vou fazer Pra pegar esse presente? Eu vou mostrar pra vocês Como é que vocês vão fazer Pra pegar esse presente Na área de cima Dessa parte Essa é uma área Muito escura Tá? Se eu fizer esse aqui Vocês vão reconhecer o local O local Esse local aqui Da pizzaria Onde vocês vão pegar Um gold Tem um presente Por aqui Em algum lugar Mano Tem um presente Bem aqui Bem aqui Eu tenho tudo decorado Aqui Cara Eu tenho tudo decorado Esse jogo É um golden Alguma coisa Meu Deus Eu não sei se é uma golden Chica Um golden Mount Alguma coisa do tipo Depois eu dou uma olhadinha Tá bom? Bom Então vamos lá com o Gregory Pra trazer ele andando aqui Pra vocês se localizar Do recarregador Você vem aqui Entra pela esquerda Chegamos então nessa área Como eu falei pra vocês Essa área É bem escura Pra poder andar por aqui Ainda tem mais Esses staff boots Pra poder atrapalhar O procedimento aqui Chegando aqui jovens A gente não consegue Ter acesso àquela área Aquela área ali Simplesmente é uma área Do início do jogo E eu vou mostrar Qual vocês vão ficar De que Meu Deus Eu não acredito Que é essa área Pois é Vocês vão ver Chegando aqui Vou ter que fazer Um esqueminha aqui Primeiro Vou ter que pular aqui em cima Vocês poderiam Estar fazendo isso Com o Fred Eu já ensinei Como é que fazeria Se você não consegue Fazer isso No PC No Playstation 4 Vou usar o Fred Já ensinei Como é que usa Dá uma conferida Aí no canal Como é que faz isso aqui Destruir Aqui Temos essa porta Que não tem acesso Vamos destruir também E eu vou aproveitar Já vou destruir Essa bancada Porque ela vai Ela vai complicar Minha vida Ela vai complicar Aqui minha vida Destruir também Agora fica sensacional Reparem só É uma salinha Agora eu posso usar a câmera Vou tirar esse negócio aqui Pra facilitar pra gente É uma salinha Que temos aqui na frente E precisamos destruir Com as garras Do Malt Dos dois lados Dos dois lados E temos um presente Aí vocês Cara Como assim cara Eu tenho Cara Aqui simplesmente É o corredor Do início do jogo No primeiro momento Em que o Malt Te ataca Ele fica naquela PEC Seguição Você vem por aqui Salvou o jogo Vem por aqui O Malt Vai aparecer por aqui Se você vier por aqui Pra quem não sabe É o esconderijo Secreto Da Vini Pegando nessa parte de baixo Com a câmera Você tira uma foto Vai revelar Uma passagem secreta Eu posso vir fazer isso aqui Pra vocês? Posso Vamos mostrar aí pra vocês Pra quem não conhece ainda Chegou aqui Eu vou colocar minha câmera aqui Eu vou tirar Essa textura Pra ficar bonitinho Agora dá pra perceber Mais ou menos Que tem alguma coisa Se eu fizer isso aqui Se eu chamar o nosso Fred 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 é um inútil Fred não Eita Ele ficou com raiva Tô brincando Nossa cara Eu não consigo entrar É porque eu acredito Que nesse momento Gameplay Não era pra isso Mas enfim Se chegando aqui Com a fotograma Tirar uma foto A porta simplesmente Abre pra gente E a gente tá aqui Na área secreta Onde você pode revelar Os CDs Da Vanessa O da Vini Aqui temos um código Que a galera Já decifrou Esse código Não sei se é um código binário Não, não é um código binário Mas enfim Tá aí Tem o começo Isso aqui não tem muito O que mostrar pra vocês Só se tiver alguma coisa Agora que eu não saiba Usando o hack Dá uma olhada aqui Cara Se eu descobrisse Alguma coisa agora Nessa altura Do campeonato Tá ali É o início do jogo Quando você vem na correria Sobe ali Com o Fredão O Fredão fala Que tá sem bateria Tem que voltar Beleza Tá Tem um staff Butto aqui Sem cabeça Já vão dizer Que é referência Ao FNAF 4 Mas eu acho Que não tem nada a ver Vamos voltar Vamos voltando Então pra onde A gente estava Na área da cozinha Só foi pra matar A curiosidade mesmo Normalmente Esses vídeos aqui São maiores do que os normais Já vou logo avisando Pra galera aí Que é apressadinha Nos vídeos Então já pega logo Aquele Aquela big refeição Braba demais Vamos ter que voar aqui Cara Porque senão Não vai dar não A gente vai demorar demais Se não for voando Eu vou voltar pra aquela sala lá Vamos voltar pra cá Que eu vou mostrar pra vocês O que fazer Chegou aqui Você pega esse presente aí E só Eu vou Eu vou pular Pulei Pulei Carregou E voltamos pra sala Onde a gente estava Legal né É bem legal Dá pra fazer isso com o Fred Tá bom Já ensinei Diversas vezes Como é que faz isso com o Fred Tá Tá Beleza Estamos aqui Vamos continuando Vamos Tem hora que me atrapalha Aqui tá Na área de cima Tem muito É um refeitório Isso aqui né É um refeitório Tem ali Você pode fazer Seus pedidos Aqui na frente Interessante Que é na parte de baixo Assim pra ser um refeitório E tal Eu imagino que o estacionamento Deveria ser por aqui também Já que é uma área Mais embaixo E eu quero levar vocês Pra essa sala aqui Em específica Essa sala aqui É interessante Essa sala ali É bem interessante A gente vai pra lá Agora mesmo Tá bom Vamos pra lá Eu quero mostrar pra vocês Essa área Pra quem não conhece Isso ali é um easter egg Simbora aqui agora Vamos que vamos aqui Cadê a portinha Essa porta aqui abre Abre sensacionations Aqui agora Ok E aí mano Pra cá não tem nada Temos a caixa lá em cima Deixa eu ver se essa porta aqui vai abrir Eu acho que é essa daqui Ah aqui vai pra aquele mesmo local Show Suave Depois eu volto aqui Olhando melhor essas salas Essa área aqui pessoal É uma área muito longa Grande na verdade É a área da cozinha Aqui precisaríamos da ajuda do Fred Eu não sei se eu vou conseguir Obrigado Fred Não era bem isso que eu queria não Mas no final era isso também Mas ok Chegando aqui Normalmente você chega desse jeito aqui Né Chega E não consegue entender Que local é isso Meu Deus do céu Que local é esse cara Que local é esse Bom Pra quem é Pra quem é Fã de carteirinha de FNAF Vai identificar Que isso aqui É uma área Do Happy Wanted Foi o que A galera comentou Em outros vídeos Aqui no canal E seria uma referência A ele sim Vamos lá Vamos dar aquela Desexploração Braba demais Aqui agora Explorando parte por parte Aqui pra vocês Se você olhar Por esse buraquinho Aqui ó Você vai conseguir ver Uma pequena Chica Uma toy Chica Aqui mano E as referências Acabam por aí mesmo Tá Não tem muita coisa Aqui não Eu acho uma pena Se chega aqui Nesse local Poderia ter mais coisas Escondidas Engraçado que essas paredes Só aparecem assim Se você estiver Na posição certa Porque olhando assim Elas não aparecem Se você vier pra aqui Tá vendo Como é possível Ter bastante coisa Escondida ainda Dentro do jogo Aqui não temos nada Não temos nada Não temos nada Na parte de baixo Você vai encontrar Um Staff Boot Quebrado Mano Staff Boot aí Quebrado Somente Isso mesmo Vamos voltando Vamos voltando Com o Gregory Vamos lá Com o Gregory Deixa eu pegar O caminho De volta A gente Vai chegando Aqui A gente vai Estar Na área Da Conzinha Área da Conzinha É uma área Que eu tenho que tomar Cuidado aqui Agora Porque A Chica Ela as vezes Drop Na hora que você vai pegar Aquele negócio ali As vezes ela drop Atrás de você Fique esperto Dica Dica Para você Que está jogando Não se atrapalhar Com a Chica Nesse momento Vamos entrar aqui Dentro só por segurança E eu vou Começar a explorar Aqui Área da cozinha Como vocês conseguem Ver aqui Da cozinha Cozinha não É Cozinha assim Lavanderia Desculpa Vai ter um local Que é interessante Mostrar um negócio Para vocês Mas eu não sei Não lembro de cabeça Como é que eu faço Para chegar lá Não Ali tem aquele item Beleza Show Ali é a saída Do Pizza Plex Como eu falei Para vocês Fica bem abaixo As duas saídas Uma saída aqui A principal Um dos finais É aqui Eu já mostrei Isso aqui Em outro vídeo Aqui no canal Essa saída Bem interessante Também Isso E mais acima Porque tem que carregar O jogo E não dá para mostrar Agora Seria a terceira saída A saída de incêndio Tá bom Bom Nós estamos Se não me engano É aqui dentro Deixa eu ver Como é que eu faço Para poder chegar lá Eu vou chegar lá Depois Cara Eu queria chegar Naquele local Ah Eu tenho que estar Lá na cozinha Beleza Já sei como é Que eu chego lá Beleza Deixa eu me Teletransportar Aqui para um localzinho Aqui Aquele depósito De cargas Quando tem a saída Aqui você só consegue Ter acesso Com Mount E também Ainda vai Pela lavanderia E tal Eu preciso Da ajuda dele Aqui agora Vou teletransportar Nosso Gregory Para aqui E eu acabei De bugar o jogo Sensacional Deixa eu ver Se eu consigo Recuperar o menino Porque ele vai ficar Ah não mano Vai ficar No loop infinito Parabéns 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 Você simplesmente O jogo De maneira Ai que bom Opa O jogo está querendo Voltar Deixa eu ver Se eu consigo Voltar Está vendo Aí o jogo Vai ficar Nisso aí A Chica Está até aqui Me esperando Aparece Isso Se eu conseguir Colocar Agora eu consigo Colocar ele aqui Mano Não faz isso Comigo não O jogo Eu vou ter que dar Load Gaming Para poder voltar Aqui É isso mesmo Pera aí Deixa eu ver Se eu consigo Chegar ali Eu vou ter que dar Load Gaming Infelizmente É isso mesmo Porque ele vai ficar Só caindo É Às vezes acontece Infelizmente E a gente tem que Desenrolar do jeito Que está Vai fechar o jogo Vai fechar Não fechou não Ok Pensei que ia bugar tudo E eu ia ter que fazer tudo novamente Bom vocês aproveitam esse momento Para deixar aquele seu big like Já se inscrever Já carregou aqui bem rapidão Só que demora para trazer as texturas Para o jogo Demora para carregar Todo o resto das coisas Dentro do jogo Bora Bora Calma Isso Carregou Bem demorado Bom Eu vou aproveitar esse momento É até melhor Porque eu vou vir por aqui Pelo menos vou sair exatamente Onde eu queria A gente vem por aqui Vai aparecer o DJ Music Man O Mini E a referência A nossa Caixinha de música Aí Tá aí Filhoto do capiroto Eu queria mesmo Vim pra cá Não assim né Tomara que eu não morra Pronto Aqui vou mostrar Uma parada legal Pra vocês Uma porta Que não tem como Acessar ela De forma Nenhuma Não tem como Acessar essa porta Cara Chegamos então Nessa área aqui Referência ali A FNAF 2 Ó Poster Suave Vamos deixar ele aqui E vamos olhar Nosso amiguinho Tá vindo aqui ó Só que ele não vai vir Atrás da gente Só que ele não vem Atrás da gente não Galera É o seguinte Essa área aqui Ela tá alagada Aqui é onde a Chica Fica andando Por aqui por cima E tal Ela tá alagada Vou até mostrar melhor Pra vocês assim ó Tá bem alagada Não dá pra nem Enxergar Que ela é bem escura Essa parte Tem uns staff boot aqui Que eu não tava nem vendo Apareceu agora Do nada Mas enfim Gente Siguem Então aqui tem uma porta Eu não sei como é que Acessa essa porta não Olha onde ela tá ó Ela fica abaixo Do nível da água De trás da parede Mano Eu não sei Se eu vim Aqui desse lado Depois eu vou dar uma olhada Se eu vim Por aqui Do lado de cá Temos uma porta Passou Passou outra E vai ter outra ali Já já dou uma olhada Nela Cilos Cilos Tem vários deles aqui Vamos dar uma olhada Pela parte de cima Não temos nada aqui Só a construção normal Esse barulho que vocês estão Escutando É o DJ Music Man Aqui bugado No meio do nada Olha essa Olha essa imagem Acho que essa daqui É a melhor imagem Que você vai encontrar Do DJ Music Man Mini DJ Music Man Né E ele toca A musiquinha Da caixa da Puppet Caraca Legal Fica em cima É filho Não sai não É Tá bom Ah O escritório Nesse escritório Não tem nada interessante Mas eu vou ter que vir Pra ele Porque eu quero Olha cadê Eu teletransportei E não foi Não tá teletransportando Cadê A física Não tá funcionando Mano Tá bom Vamos voltar lá Com o menino Ô meu Deus do céu Não sei porque Não tá indo Mas enfim Que eu só não apareço Agora Viu Chica Ok Chegamos em cima Da cozinha Onde Nossa queridíssima Chica Vai tá por aqui Em algum lugar Se eu não me engano Ela vai tá Detrás de uma porta Dessa É Bem aqui Ó Eu tenho tudo decorado Cara Tudo decorado Jovens Nesse lado de cá Nessa cozinha Bom A cozinha em si Ela também não tem Tantos segredos Como a gente gostaria Que tivesse Aquelas portas ali Na parte de baixo Eu creio que deve ser Aquelas áreas Do lixão Tá pessoal Vou ter que vir aqui Depois Dessa porta aqui do lado Aqui é aquele corredor Só com as garras do mount Que dá pra destruir Ok Ok Vamos descer Vamos pra cá Chegou aqui com o Gregory Desceu As portas ali Dá pra acessar novamente Aqui com as garras do mount Vamos ficar de corda Não consigo chamar O Fred Não preciso dele Aqui É uma mensagem Falando que A Vanessa Conseguiu subir De cargo Muito rápido Como se fosse Uma recomendação De alguém lá de cima Aqui a área dos banheiros Tem essa porta Que não abre nem Minha nossa Pegadinha do jogo Simplesmente A chica nem aparece Cara E o jogo faz isso com você Simplesmente Pra matar você do coração Olha a chica Nem aqui tá É uma área Muito grande E que é bem fácil De passar algum segredo Por aqui E a gente nem descobri Mas eu já Dei uma olhada Antes de fazer Esse vídeo Explorando Pra ver se eu Encontrava alguma coisa Interessante E a gente já Explorou muito Ah onde tá a chica ali Agora eu quero vir pra cá O que que é isso aqui Ah um armário Mas eu acho que a gente Consegue ter acesso A essa área Normalmente Sem precisar Bugar ela Eita caraca Que eu ia destruir No chão Onde o Gregory tá Ah é Consegue O armário aqui Tá vendo E a chica Vai tá bem ali Vamos lá Eu vou terminar Esse vídeo Colocando a chica Pra dormir Isso é Se eu tiver o item Pra isso Se eu tiver o item Aqui vai ser legal A gente finaliza Ah eu tenho Vou colocar a chica Pra dormir Cara Ai que legal Olha aí mano Até bom a gente Fazer isso aqui Que aí eu completo Tudo Porque Todo mundo já conhece Essa cena bem bonitinha Eu vou deixar dessa forma aqui Porque tem muitos Que não conhecem né Essa cena Como é que ela é realmente Então fica até legal Pera aí Que eu não tô vendo nada Tá ali ó Bem na hora Eu parei bem na hora Que o Gregory Vai empurrar a chica Mano Cara Essa cena É muito É muito zoada Mano Aí ó Quebrou o bico dela Foi no chute Você percebeu Ele quebra o bico Da pobre da chica É na bicuda Cara Literalmente Na bicuda É isso aí E a gente vai E desce Para o lixão Na área da chica E essa área do lixão A gente já fez vídeo Aqui no canal Explorando 100% Essa área E procurando segredos Galera Eu acho que é isso aí 100% Explorado A área da Conzinha E faltam aí Pouquíssimas áreas Dentro do PizzaPlex Para a gente explorar E se você tem curiosidade De alguma outra área Dá uma olhada aí No canal Que provavelmente Já pode ter Um vídeo sobre isso Não esquece agora Pessoal No final do vídeo Aquele seu big like Já se inscreve Ative o sininho E notificações Para não perder Nossos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Abraço a cada um de vocês Valeu Falou E não esquece agora Obrigado.